Pô, eu fui, por exemplo, eu fui no... Caramba. O World Trade Center. Não, não, o World Trade Center também. Mas eu fui no campo de concentração. Ah, deve ser. E assim, quando eu cheguei, tava muito frio, velho. Tava nevando, assim, mas, meu, muito frio. E eu tava fora, porque abri às oito e eu cheguei muito cedo no lugar. E eu tava esperando. E aí o cara virou da portaria, falou, meu, vai abrir só às oito. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, você não quer ficar aqui dentro? Porque tá nevando muito aí. Aí beleza, aí eu entrei e tal. Ele falou, ó, se você quiser, você pode fazer o tour sozinho. Não tem problema. Só não vai ter ninguém te explicando e tal. Porra, velho, eu ia esperar uma hora e falei, ah, beleza, eu faço. Cara, não vou mentir. Isso foi a única vez, assim, de todas as histórias que eu fiz que realmente deu um frio na barriga. Porque eu entrei na parte onde eram os dormitórios. Cara, e assim, tem uma energia. Não vou mentir. Tem. E depois você vai pra famosa, porra, parte dos chuveiros ali e tal. Cara, você tem uma parede. É muito surreal isso, cara. Tem, tipo, vários arranhões, né? Porque você imagina, cara. Você foi que não saí daquilo, óbvio, né? Pra tentar sobreviver. Então ali eu não vou mentir, cara. Ali me deu muito cagaço. Ali eu fiquei mesmo, não vou mentir. E foi o único lugar que eu tirei foto de tudo. Ali eu não tirei foto nenhuma. Mas ali foi uma questão, assim, de respeito mesmo. De eu falar, cara, aqui não é lugar, velho. Na boa, não é nem pra mostrar. E os caras deixaram sozinhos você dar o tour. Sozinho, cara. E quanto tempo você fez esse tour? Cara, ele é muito grande, viu, bicho? É grande, assim. Eu devo ter feito o tour inteiro ali, em umas ruas. Três minutos. Não, não. Correndo. Puta cagaço. Nessa parte você não tem a dúvida, velho. E depois que ele descobriu que o cara que falou com ele morreu fazia 20 anos. É verdade. Eu cheguei no cara, conversando com o cara capaz. Aí ele falou, o cara deixou entrar. Que cara? Que cara? Aí ele falou assim, Anthony Frank? Ele? Foi ele. Puta, que merda. Mas assim, isso aí realmente... Eu acho que esses lugares que tem uma história, por exemplo, que tem uma história de morte, uma história de violência. Tem massa ainda. Alcatraz, por exemplo. Eu fui pra Alcatraz, porra. Alcatraz também, cara. Você entra numa cela ali e tal, pode dar um negócio, entendeu? O negócio só é meio assustador. E até nem é tão violenta. Apesar de ser de segurança máxima, ser difícil pra caramba, ninguém conseguiu fugir daquele troço. Só três caras que nunca mais acharam na vida. Então assim, ela não teve tanta violência dentro, né? Porque era tudo muito rígido. Mas eu fui, por exemplo, lá de Filadélfia, que era a cadeia que ficou Al Capone. Porra, ali tinha meliano. Os caras morriam, então ali... E ali eles fazem. Eu fui em outubro que era o Halloween, mas eu cheguei e já tinha acabado. Cara, eles fazem Halloween ali. Tipo assim, tem uns bailes sinistres lá dentro. Caralho. É bem coisa de americano. Puxado.